Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro fogão Detete coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro fogão Detete coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Calangulando no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Tô senhora sem lembrar Daquele tempo que vivia lá na roça Tinha uma filha na barriga Tinha uma filha pra criar Calangulando no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora sem lembrar Daquele tempo que vivia lá na roça Tinha uma filha na barriga E outra filha pra criar Calangulando no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora sem lembrar Daquele tempo que vivia lá na roça Tinha uma filha na barriga E outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro fogão Detete coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha pro fogão Detete coração Hoje é um dia de sol Alegria de chovão Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão 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 Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió Vem magalenha rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió